Já, hoje instalei na freestyle La banda fudido Quanto a bruta não vai acabar Deixa de história moça A você mantendo uma história que vou pra conta moça Trinta anos no corpo, quinta anos é tatoa Vive ele, vive ele, manda de onde tudo corre Deixa de história moça A você nunca tem história pra conta moça Deixa de movimento cultico, o creposo Seu povo se é mais capaz de Quanto besquem ontem esse tema ta queima Niggas ta crefouro e companheiros na gueto ta queima Niggas vive sempre cabeça Sempre com o movimento tu sendo pressa Hoje instalei 2012 na freestyle Na casa de niggas se preparar pra da show Sui próprio filho de gueto mesmo assim Ninguém acabou de comparar no niggas Passo que tá da show niggas então hoje é longe é longe Tempo a tempo, movimento e se tem isento Quanto assim pode vive-se sem cabeça aquilo Sem problemas com niggas que ta perseguindo Os nossos inimigos de madafocas Não escudar de comer a minha foca Minta liquida madafocas Cunha blaca blaca com do coquimboi sem problemas Outro de gueto está na veias Paturo coquimboi mesmo assim Bucata odia ganha odio Para mano, cabo perdo o controlo Cê manita vive sim Dia a dia Cibu santa odia niggas todo dia Nas perito com cabeça de ruta da peca Cabo estranha não Cabo movimenta não Cabo tenta não Cê manita é capaz de liquidar Minta respira fundo Movimento e se niga Minta vive sempre de unha mundo Minta tenta inventar movimento Nunca se sabe que a boi também nunca se segue Mãe deixa de história nossa Mãe deixa de história Mãe extra. Mãe dallora Mãe extra. Amorão Mãe всех Mãe